Cherry! Niau! Bem-vindos ao canal The World of Cherry and B Teixeira. Niau! E aí, fanguinho, que é meu fanguinho assado que roda para um lado, roda para um outro... Morte e infeliz! Nossa senhora! Roda para um lado, roda para um outro, roda para um lado, roda para um outro! Tá achando por igual? Morte e infeliz! Morte e infeliz! Sumiu! Que demais! Ai, que delícia! Pessoa, I became Atlantis! Hater from the World! I'm looking for a way! I'm looking for a way! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal